Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Becky Moraes, sejam bem-vindos ao meu canal eu já sento o dedo no like pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e hoje a gente vai fazer finalmente o review do Galaxy Watch 4 e sim, vai ser um review sincerudo, eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos e eu já vou adiantar pra vocês, gente, que eu não vou ficar com esse relógio sim, segura aí, você já vai descobrir porquê Bora falar dos pontos positivos desse reloginho aqui, ou relogião, né gente, porque ele é bem grande Bom, o primeiro dele é monitoramento corporal, gente, ou de sinais vitais, fale como você quiser falar aí pra pessoas que tem problemas cardíacos ou gostam mesmo de acompanhar o funcionamento do coração ele é perfeito, ele mede batimentos cardíacos, gente, tem uma função de eletrocardiograma, sim então, pra quem tem problema de saúde, assim, cardíaco, é essencial, eu acho, um relógio desse se você quiser praticidade, né, porque você pode ter, lógico, um aparelho específico porém, você tem um relógio que faz milhões de coisas e ainda faz um eletrocardiograma pra você outra coisa também é que ele mede a pressão arterial imagina, gente, um reloginho desse que mede a pressão, isso eu achei muito legal claro que não é 100%, gente, do que você ir no hospital e medir só a pressão gente, inclusive, na hora que você vai cadastrar pra ler a pressão arterial você tem que ler também com aqueles aparelhinhos que apertam o pulso e aí, pra ter certeza que o relógio tá funcionando direito ele pede pra você colocar o resultado que deu naquele aparelhinho no relógio e aí fica, ó, show de bola outra coisa que eu achei muito incrível aqui no Galaxy Watch 4 é que ele mede a sua composição corporal sim, tá muito na moda eu não sei se é na moda ou se sempre já teve isso mas eu comecei a escutar de uns tempos pra cá de você medir quanto você tem de gordura no seu corpo quanto você tem de músculo e esse relógio aqui faz isso por você eu achei muito, muito incrível eu nunca tinha ido num médico pra fazer isso e a primeira vez que eu fiz foi aqui no meu Galaxy Watch 4 e eu percebi, gente, que eu tenho muita gordura muita gordura no meu corpo eu posso parecer magra, mas eu não tenho tanto músculo assim, não e isso é uma função super legal, né, gente imagina um reloginho que faz isso você coloca o peso, o seu peso total, né do seu corpo inteiro e aí depois ele mede você coloca os dois dedos assim, apoiados e ele mede pra você quanto você tem de massa magra quanto você tem de osso no seu corpo e é muito legal eu adorei essa função outra função bem legal que são pra pessoas estressadas gente, eu posso parecer calma, mas eu sou uma pessoa um pouco agitada deve ser por conta do café da quantidade de café que eu tomo e esse relógio, ele mede o estresse e ele ainda dá uma função que... pra você se acalmar então você clica lá naquela função e ele te dá pra você respirar durante um tempo e vai medindo e aí faz essa contagem de respiração várias vezes e vai medindo o seu estresse conforme isso vai acontecendo até você ficar mais calma imagina um relógio que faz isso outra coisa que eu achei muito legal que inclusive é uma das coisas que eu queria muito que é o monitoramento de sono porque eu nunca sei se eu dormi muito bem ou se eu dormi pouco porque eu sou uma pessoa que dorme demais, gente assim, se me deixar eu fico 12 horas dormindo se você é assim, coloca também aqui pra mim nos comentários só que, às vezes eu achava que eu não tinha dormido o suficiente eu sempre acho que eu não dormia o suficiente e aí com esse relógio você consegue monitorar o seu sono durante a noite e não é só isso, gente, você consegue saber como que ficou a sua oxigenação então se você tava respirando direito enquanto você tava dormindo isso é legal pra aquelas pessoas que tem apneia do sono e ele também mede o ronco, sim então se você quer saber se você ronca Beck, como que ele faz isso? gente, é muito fácil que você conecta ele com o seu celular e ele pede pra você deixar o celular do lado da sua cama e aí hora ou outra durante o seu sono ele liga o gravador de voz, né, de som no caso do celular e aí ele fica gravando durante um tempo e aí se você roncar ele vai gravar e aí depois você descobre se você ronca na noite seguinte tem que falar pra vocês que eu não usei essa função porque eu tenho certeza que eu não ronco mas é uma coisa bem legal, né, se você tem essa dúvida aí ponto positivo número 2, gente, é pra quem faz exercício sim, esse relógio é muito completo marca calorias Beck, marca calorias marca passos Beck, marca passos acho que a maioria dos relógios já faz isso mas ele tem uma função de exercício específico onde você vai colocar exatamente o exercício que você tá fazendo tipo, estou fazendo a musculação ele vai começar a marcar o tempo, né, do exercício enquanto você estiver fazendo ao mesmo tempo que vai ler os seus batimentos cardíacos e vai dar pra você quanto de caloria você perdeu durante esse tempo eu achei essa função maravilhosa além disso, gente, ele consegue detectar sozinho enquanto você tá caminhando se você tá fazendo, né, quanto... comecei a caminhar ele percebe e marca como exercício feito isso eu achei bem legal e te mostra também quantas calorias você perdeu durante aquela caminhada porque às vezes a gente sai pra andar no shopping e não conta isso como exercício mas sim, gente, é um exercício o relógio me ajudou a monitorar nesses tipos de casos pra quem faz corrida, gente, esse relógio é perfeito aí já vai juntar junto com o terceiro ponto positivo dele que eu ia falar de mídia, né, na questão de música mas enquanto você vai correr além de ele marcar seus batimentos o tempo de corrida quantos quilômetros você correu e eu acho que ele marca o percurso também você pode sair pra correr sem o seu celular porque você pode colocar suas músicas nele sim, você baixa as músicas por ele e se você usa Spotify ou usa YouTube Music ou qualquer outro tipo de streaming de música você pode baixar aqui por ele também e aí você vai com o seu Buds não sei se você tem Buds qualquer fone de ouvido Bluetooth conectado só no seu relógio e sai pra correr feliz da vida, gente não tem liberdade melhor que essa eu achei esse ponto super positivo na questão de corrida terceiro ponto positivo, gente é pra quem gosta de mídia, né escutar música e esse relógio aqui, gente ele tem 16 GB de memória, assim ele tem uma memória nele eu nunca tinha parado pra pensar que os outros relógios não tinham memória, gente vocês acreditam? mas nele você pode baixar músicas você pode baixar fotos arquivos eu acho que não tem nem como você abrir mas música já é perfeito, né, gente você baixar as músicas que você quer sair pra andar e escutar uma música sem levar o celular isso eu já achei perfeito outra coisa, você consegue conectar o seu aplicativo de música no seu celular que você tá escutando música no celular pelo seu relógio então se você quiser pausar a música que tá tocando no seu celular você pode fazer tudo pelo relógio mudar pra próxima música e outras funções desse tipo e se você usa Spotify, Deezer ou qualquer outro desses streams de música você tem como baixar o aplicativo deles aqui e se não puder, se você não usar você só quer escutar a música que você baixou pela internet você pode colocar no seu relógio também, tá, gente? outra função de mídia que eu achei maravilhosa, gente e que acabou suprindo um pouco o uso desse pen é que você pode controlar a câmera sim, do seu celular pelo seu smartwatch mas não é só controlar tipo, parar de gravar ou tirar uma foto coisas que você pode fazer você pode também olhar o que está aparecendo na sua câmera aqui no seu relógio sim, gente então eu posso tirar, por exemplo, uma foto com a câmera traseira do meu celular olhando o que está aparecendo aqui no meu relógio isso eu achei uma função assim blaster, blaster, maravilhosa e pra mim, que gravo vídeo aqui pra vocês acaba que eu posso utilizar ou o relógio pra começar a gravar ou uma SPEN que eles fazem basicamente a mesma coisa quatro pontos positivos, gente é a questão de comunicação sim, de ligações de mensagens e nele, gente você consegue receber mensagens então você consegue ler todas as suas mensagens tanto as mensagens de operadora quanto mensagens de WhatsApp você só tem que ativar essas notificações coisa que eu acabei descobrindo um pouquinho depois é, beck, você consegue responder essas mensagens que você que chega pra você? sim, você consegue responder todas elas pelo relógio e claro que pra escrever também é possível você escrever com ele abre um ele abre um teclado, gente minusclusinho assim que é daqueles teclados que você tem que apertar várias vezes a mesma tecla pra chegar na letra mas o mais funcional é que você pode falar sim, então você recebeu uma mensagem que responde ela você clica no gravador e ele copia sua voz né, olá, tudo bem com você e aí você manda essa mensagem e ele transforma em texto isso é maravilhoso então você consegue sim responder as suas mensagens de WhatsApp ligações você consegue atender ligações pelo seu reloginho, gente então se alguém te ligou você consegue atender pelo relógio e falar pelo relógio só que eu tenho que adiantar aqui pra vocês que ligações recebidas do WhatsApp você não consegue atender por ele ele até chega a tocar aqui então aparece ligação de tal, tal pessoa e tem como você ignorar a ligação mas você atender as ligações do WhatsApp não tem como, tá? e o quinto ponto positivo desse relógio, gente são os utilitários, né? então você pode baixar diversos aplicativos no seu relógio lembrando que são aplicativos compatíveis com ele não acha que você vai baixar qualquer aplicativo lá da Play Store e nele que vai funcionar que não é assim você tem que entrar por ele aqui ou pelo seu celular mesmo e ver os aplicativos que são disponíveis pra baixar e funcionar no seu Watch 4 além disso ele tem funções de alarme, calendário tem função de calculadora que você pode fazer tudo aqui pelo relógio cronômetro, gente função de utilitário são inúmeras que eu não tenho nem como eu falar todas aqui pra vocês eu falei os que mais importam pra mim que eu achei mais legal e agora bora lá pros pontos negativos porque, né, gente tem que falar a verdade toda não é... tudo não é só flor tudo não é só lindo tudo não é cor de rosa embora esse relógio seja bem cor de rosa mas bora lá pros pontos negativos gente, primeiro ponto negativo do reloginho e eu acho que eu acho que é um dos únicos gente, eu vou colocar outros aqui mas aí são mais particulares mas um ponto negativo que é objetivo que todas as pessoas sentem isso é a bateria, gente a bateria desse relógio ela não dura a marca promete 40 horas de duração de bateria mas não chega nem perto disso, gente eu usando no meu uso comum assim tentando usar pra tudo pra colocar pra gravar pra ouvir música uso normal sim colocar em economia de energia eu consigo usar ele gente por 12 horas apenas e já tem que carregar sim se eu tentar diminuir a usabilidade tipo tirar algumas funções colocar ele no modo de economia de energia deixar ele capadinho assim eu consigo fazer umas 20 horas com ele mas isso foi o meu máximo e por que que é um ponto negativo pra mim até pode ter pessoas que não tem se importam de carregar o celular todo dia chega em casa né coloca o reloginho pra carregar mas eu queria muito ele pra monitorar o meu sono então se eu deixar ele no meu pulso funcionando a noite inteira no outro dia eu já vou estar sem bateria então eu vou ter que colocar ele pra carregar pra começar a usar o outro dia então isso gente a bateria desse relógio aqui é um dos pontos super negativos e um dos motivos principais pelo qual eu não vou ficar com ele você comparando com um outro relógio que não tem as mesmas funções dele mas faz algumas dessas funções que são naqueles Mi Band eu já fiz vídeo aqui no canal dura 14 dias gente não, não são 14 horas são 14 dias sem carregar o reloginho então pra mim não serviria um relógio desse porque eu mal consigo colocar o meu celular pra carregar à noite que eu esqueço eu vivo com o celular descarregado então ter que carregar uma coisa a mais pra carregar todo dia não serve pra mim outro ponto negativo nesse reloginho gente e aí é mais subjetivo que é uma coisa que é pra mim é que eu achei ele muito grande pro meu pulso mas como assim beck a pulseira muito comprida não gente olha o tamanho mesmo dessa parte da bolinha do visor ele pega praticamente todo o meu pulso ó vou tentar mostrar de longe então eu achei um trambolho meio grande tipo você vê um braço você vê esse relógio grudado achei ele meio grande achei ele meio grosso também então fica uma coisa um pouco trambolhuda pra mim eu não gosto não gosto gente de uma coisa tão grande assim pendurada no meu pulso outra coisa o peso dele gente pra mim eu achei muito pesado eu vou colocar aqui pra vocês aparecendo quanto que deu o peso dele eu pesei numa daquelas balancinhas mesmo de gramas pra saber quanto que ele tinha eu acho que deu 47 gramas quase 50 gramas um relógio desse e pra mim eu achei pesado principalmente se você for usar pra dormir pra monitorar o seu sono imagina você ficar com um negócio meio que pesando durante o seu sono eu back morais me incomodei um pouco com o tamanho e com o peso desse relógio pode ser que seja porque eu tenho um pulso um pouco fino né pra outras pessoas talvez isso não dê tanta diferença mas eu não gostei muito gente terceiro ponto negativo gente é que eu não uso todas as funções mas assim não é que eu não uso eu uso se for pra contar mesmo as funções que eu uso nesse relógio dá umas 3 ou 4 gente que é a função mais de música de colocar a música né dele mesmo e ver o horário gente e monitoramento de batimento cardíaco isso meça um pouco é o monitoramento de sono como eu disse pra vocês por conta da bateria eu não estava conseguindo fazer porque ou eu colocava ele pra carregar ou eu monitorava meu sono então isso estava me dificultando um pouco e outra coisa eu sou o tipo de pessoa que está com o celular 24 horas por dia grudado na mão sim grudado gente eu mando com o celular assim ó cadê a beca eu estou aqui com o celular grudado na mão então pra mim não era negócio assim ter que ficar mexendo num negocinho pequenininho aqui pra fazer alguma coisa e abrir o celular e ver o horário sabe então pra mim o celular é mais útil do que o relógio e eu estava usando muito pouco as funções dele e pra ser bem sincera pra vocês as vezes eu tirava ele do pulso e ficava aí dias sem usar sabe sem sentir falta então levando tudo isso em consideração que eu não estava sentindo falta então significa que não fez tanta diferença pra mim é por isso que eu não vou ficar com esse reloginho gente não tenho certeza ainda se eu vou vender eu acho que eu vou vender ou né dar pra alguém não sei ainda não tenho certeza mas foi por conta disso mesmo que não deu certo pra mim e pode ser que não dê certo pra você então se você está pensando em comprar um reloginho desse e acha que ele vai fazer a diferença na sua vida pensa melhor tem relógios mais simples e que você não precisa ficar carregando todo dia que talvez supra totalmente suas necessidades eu acho que se eu comprasse uma Mi Band ou um reloginho talvez mais simples serviria melhor pra mim que eu só tivesse que carregar daqui a 14 dias seria ótimo por favor deixe o seu like pra mim e se inscreve no canal pra descobrir qual celular eu comprei porque sim eu já comprei meu celular novo só estou aguardando ele chegar e se você quer receber esse vídeo em primeira mão primeiro que todo mundo receber assim que eu postar você tem que estar inscrito e tem que ativar o sininho tá gente se você está aí procurando vídeos sobre smartwatch eu já fiz dois vídeos ou três aqui no canal sobre relógios eu vou deixar eles aqui pra vocês aqui na tela final você clica em algum deles e confere lá pra saber as funções que eles têm tanto de bateria e o vídeo de hoje foi esse gente espero que vocês tenham gostado um beijo até o próximo vídeo tchau tchau tchau